E ontem em Miami, o presidente Jair Bolsonaro se reuniu com representantes da comunidade brasileira. Cerca de 200 pessoas participaram do encontro, que contou também com a presença da primeira-dama Michelle Bolsonaro. Cerca de 400 mil brasileiros vivem na Flórida. Aos brasileiros, Bolsonaro falou do trabalho que está sendo feito para recuperar o Brasil. Tivemos um grande desafio, a reforma da Previdência, que tinha que ser feita. Mas houve a conscientização do Parlamento nesse sentido. Foi aprovada a reforma e temos mais duas importantes pela frente, que esse mês nós decidiremos com toda certeza apresentá-las, que é a reforma administrativa e a reforma tributária. Estamos recuperando aqui, não recuperando, na verdade, terminando, ultimando, malhas ferroviárias que ligam o Brasil de norte a sul, de leste a oeste. Acredito que, mais até o final do primeiro mandato nosso, muita coisa de infraestrutura será realizada no Brasil e estará em pleno funcionamento. Então, a gente acredita no Brasil, as propostas estão dando certo.